Bom dia amigos internautas, eu acabo de chegar a cidade morada do sol, aqui é Patos, Sertão, Paraibando, aqui comigo vai Hernandes na direção, ex-porteiro lá no bairro do Leblon. Hernandes, fala aí para os amigos internautas, qual era a rua que você trabalhava no Leblon? O nome de Bote da Costa. E o número do prédio? É... 478. 478. Gostaria de registrar um grande abraço ao meu amigo Antônio Dantas, futuro presidente do Sindicato dos Porteiros. Alô Antônio, esse vídeo é para você.